Você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Então inscreva-se e ative o sininho para não perder a notificação de nenhum novo vídeo. E aí galera, tudo bem? Acabei de receber aqui uma pulseira que eu comprei de metal prateado para combinar aqui com a case que eu estou utilizando aqui com o meu Galaxy Watch Active 2, que também é prata, né? Eu fico alternando entre as cases preta, prata, a pulseira preta, a pulseira de couro caramelo que eu comprei e comprei aqui uma pulseira na cor prata. Então essa daqui ela é uma pulseira para vir com um engate rápido, que não está aqui, talvez esteja aqui, vamos ver. Ah, está aqui, ó. Então ela vem aqui com um engate rápido. Se você estiver interessado em adquirir uma pulseira como essa aqui, eu vou deixar o link para o anúncio onde eu comprei ela. Essa daqui eu acho que eu vou ter que tirar alguns elos, né? Porque vai ficar muito grande no meu pulso, mas acho que ela vai ficar bem bacaninha. Vamos tirar esse plástico aqui, ó. Rapaz, que difícil tirar esse plástico aqui, ele é bem grosso, mas enfim, protegeu bem, né? Eu vou ter que tirar aqui alguns elos. Fica basicamente da mesma cor aqui do relógio, né? Então eu vou tirar alguns elos aqui. Eu vou, neste caso, eu vou ter que utilizar aqui, ó, essa ferramentinha, né? Que normalmente eu uso para abrir alguns tipos de aparelhos. Vou ter que posicionar aqui, dar uma batidinha, provavelmente aqui, né? Provavelmente aqui, ó, neste lado aqui. Dar uma batidinha com algo mais rígido para poder tirar esses encaixes aqui. E daí quando estiver pronto eu volto aqui para mostrar para vocês. Bom, galera, consegui, então, depois de alguns perrengues aqui, colocar aqui a pulseira, né? Ela tem um engate rápido aqui. Esta parte aqui de baixo, ó, deixa eu mostrar aqui no pulso. Ela é com aquelas presilhas, né? Bem simples, bem bacana. Eu gosto do relógio um pouco mais justinho aqui, para o leitor de batimentos cardíacos poder funcionar ali, mas ficou bom. Ficou bem bonito. A case que está cobrindo aqui a caixa do relógio, ela é um pouco mais brilhante do que a pulseira em si. Mas não distoa tanto. É bem bonito. Eu me sinto mais confortável utilizando uma pulseira de metal do que uma pulseira de silicone, né? Eu gosto da de couro também, pretendo utilizá-la alternada com essa daqui. Mas agora, por causa dessa pulseira de prata, eu já não vou mais alternar aqui a minha case. Entre essa prata e a case preta. Eu pretendo pegar a minha case preta e tentar fazer uma customização nela, que se der certo, eu vou mostrar para vocês. Se não der certo, daí perdi uma case. Beleza? Então fica aí uma dica de uma pulseira bem bacana, para utilizar aí com o seu Galaxy Watch Active 2. Eu pretendo futuramente comprar aquelas... aquelas catracas, aqueles adesivos de catraca, e colocar aqui, para ver se eu consigo deixar ele ainda mais do meu gosto. Daí sim, vai ficar perfeito. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Espero que você tenha gostado dessa dica de customização. Se você gostou, deixa o seu like. Inscreva-se aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.